Oi gente, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal, o Mundo de Gigi. Bom gente, no vídeo de hoje eu vou procurar meu ovo de Páscoa. Então, solta a vinheta! Gente, eu tô esperando minha mãe me chamar porque ela tá escondendo o ovo. Gente, eu já tô indo. Tá frio. Tá esquentando. Bom gente, esse foi o vídeo. Vocês gostaram? Eu gostei! Então já deixe seu like e se inscreva aqui no canal. E se vocês querem mais vídeo assim, deixe bastante like. Beijo! Vamos bater 100 inscritos! Tchau! Tchau!